A paz do Senhor Jesus, graça e paz para você. Olha, eu quero hoje dividir com você sete sinais de que você está sob ataque espiritual. Olha, há algum tempo, a pessoa que sofresse um ataque cardíaco, ela tinha poucas chances de sobrevivência. Por não saber o que estava acontecendo, e acabava ignorando os sintomas até que fosse tarde demais. Mas os avanços médicos começaram a identificar os sinais de alerta mais comuns, tais como desconforto e pressão no peito, dor em um dos braços e falta de ar. A divulgação desses sinais de alerta proporcionou um aumento considerável da taxa de sobrevivência das vítimas de ataque cardíaco. De um modo semelhante, muitos cristãos parecem ser surpreendidos por ataques espirituais. Quando se trata de ataque espiritual, é fundamental reconhecer os sinais de alerta para a sobrevivência. E o objetivo de qualquer ataque espiritual é afastá-lo da vontade de Deus para a sua vida. Por esse motivo, o primeiro sinal de alerta para o ataque espiritual é a perda do desejo espiritual. Não vivemos apenas de sentimentos, mas há uma diferença entre fazer algo apenas por obrigação e por prazer. Nada se compara ao deleite de fazer alguma coisa para o Senhor. Quem é apaixonado por Deus, encontra prazer nas coisas de Deus. O segundo sinal de alerta é a fadiga física. Eu sei, você está pensando, mas o que tem a ver físico com espiritual? Eu sei que isso não soa muito espiritual, mas tenha em mente que somos seres criados espírito, alma e corpo. E se o meu corpo está fraco, ele permite a entrada de coisas em minha mente, na minha alma. E isso permite que essas coisas afetem o meu espírito de forma negativa. Muitas vezes, enfrentamos nossos maiores ataques pouco antes de uma grande promoção ou logo após uma grande vitória. Tenha em mente que quando você estiver passando por isso, um ataque pode muito bem ser a indicação de que você está prestes a ser promovido ou acabou de experimentar uma grande vitória. O terceiro sinal de que você está sob ataque é a falta de ataque. Há momentos quando parece que todos os seus recursos se esgotaram ao mesmo tempo. Os ataques inimigos tentam levá-lo a tirar os olhos de Deus e focar no dinheiro. Se ele conseguir que você fique preocupado ao invés de adorar, você começará a tomar decisões baseadas nas oportunidades e não na unção. Tenha sempre em mente que há dois momentos na vida quando ficamos especialmente vulneráveis à tentação. Quando não temos nada e quando temos tudo. Fique perto de Deus em ambos os momentos, nos bons e nos maus. O quarto sinal de que você está sob ataque espiritual é uma vida de oração enfraquecida. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Foi o que perguntou Jesus aos discípulos. Então ele lhes disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40 e 41 Você está se sentindo oprimido pelas circunstâncias? Olha, isso pode ser um sinal de que você está sob ataque espiritual. A palavra circunstância vem de duas palavras. Circum, que é cercar, e postura, que é posição. Em outras palavras, você está em pé cercado de acontecimentos. Não demora muito para o sentimento de opressão transformar-se em desesperança. A Bíblia diz, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Provérbios 13, versículo 12 Ela também nos diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 Se o inimigo pode levá-lo a perder a esperança, pode consequentemente levá-lo a parar de viver pela fé. O sexto sinal de que você está sob ataque espiritual é quando as antigas iniquidades começam a ressurgir em sua vida. Mas o que é iniquidade? Olha, alguns consideram iniquidades aqueles velhos hábitos que a sua alma deseja reviver quando as coisas não estão de acordo com os seus planos. Coisas que fazem a vontade da carne. Se isso começar a acontecer, não ignore, pois é uma advertência do Espírito Santo para você. E quando as antigas iniquidades começam a atentar você, o próximo sinal de ataque é certo. Afaste-se dos relacionamentos cristãos. Olha, você olha ao seu redor e você já se afastou do relacionamento com as pessoas da igreja ou das pessoas do seu grupo. Cresce cada vez mais o seu número de amigos inclinados aos prazeres da carne. Se isso começar a acontecer, não ignore a advertência do Espírito Santo. Procure se aproximar das pessoas da igreja. Procure a criar vínculos com as pessoas do seu grupo na igreja. Isso vai te ajudar a combater esse ataque espiritual. E eu vou trazer agora para você aqui 5 nãos para você quebrar o ataque do inimigo contra a sua vida. Após ter se posicionado contra o inimigo, aqui estão 5 nãos que você deve ter na sua mente. Olha, não se esqueça de quem o fez. Quando Deus criou você, Ele sabia que tempestades viriam. Ele te equipou para isso e você vencerá através dEle. Segundo, não abandone o tempo e o local de oração. Duas coisas que são vitais para uma vida de oração bem sucedida. É o tempo de oração e o local aonde você ora. Terceiro, não abandone o lugar de poder. E você sabe onde é esse lugar de poder? É a sua igreja. A sua igreja é o lugar de poder. Quarto, não abandone o poder da parceria. É bom estar perto de pessoas que viveram mais tempo, fizeram mais do que você. Por quê? Porque elas podem dar sábios conselhos para você. E o quinto, não se desligue da proteção pastoral. Muitas vezes eu tenho visto pessoas sob ataque, as quais gostaria de aproximar e ajudar. Mas elas se recusam. Então não espere até que o inimigo esteja te destroçando para procurar o auxílio daqueles que exercem um papel pastoral em sua vida. Quando estiver sob ataque, você pode se armar contra as ciladas do inimigo. Equipar-se para lutar e para vencer. Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe na sua linha do tempo. Compartilhe com as pessoas que você ama. Que Deus te abençoe. E até um próximo estudo.